De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo pode aumentar em até 30% o risco de morte entre os idosos, além de potencializar o surgimento de doenças cardiovasculares, depressão, artrite e osteoporose, entre várias outras. Pois é, Renatinha, por isso que nós vamos começar agora o quadro Você, o doutor, nosso médico de família, doutor Antônio Espréu. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem, Renata? Já está aqui com a gente e hoje nós vamos falar da importância da prática de exercícios físicos na terceira idade e também explicar para a gente, ele vai explicar para a gente o porquê faz tão bem, não só para o nosso corpo, mas para a mente, além de prevenir uma série de enfermidades. E para começar, doutor, eu queria falar sobre esse dado alarmante, sobre os índices de sedentarismo na terceira idade que são cada vez maiores, não é isso? Então, sabe, Ana, infelizmente, Renata, não é só o idoso ou o adulto que é sedentário, o Brasil está sedentário. É muito triste isso, é muito triste. E entre os adultos, cerca de 40% dos adultos estão sedentários. Agora, quer ver um número maior, uma estatística pior? Acima de 65 anos, mais de 60% dos idosos e idosas são sedentários. Então, agora, eu que tenho uma pergunta para fazer para vocês duas e quero ver quem vai acertar. Acima de 65 anos, quantas horas por dia um adulto ou uma adulta fica sentada ou fica na cama sem fazer nada? Nossa, que pergunta difícil. Isso já com tempo que dorme? O sono já acabou, agora eu já estou aqui. Quantas horas por dia uma pessoa, acima de 65 anos, fica acordada, está acordada, mas sem fazer nada? Ou sentada ou na cama? O dia tem 24 horas. Seis horas. Seis horas. Seis horas, fora o tempo que dorme. Foram aí você. Sem o tempo que dorme? É. Umas quatro, cinco. Olha só a pesquisa que mostra. Dez horas? Acima de dez horas. Nossa, se dorme em oito, dezoito horas? E fica sem fazer nada. Então, isso chama-se sedentarismo na terceira idade. Isso é sério? E isso traz para nós uma série de doenças, não só no corpo, como também na mente. Isso a gente tem que reverter. Por isso a importância do quadro Você, o Doutor, de hoje, para falar sobre esse tema. Agora, doutor, e as consequências do sedentarismo, quais são? As consequências, isso que a gente vai falar órgão por órgão. Primeiro, começando pelo cérebro. O que o sedentarismo afeta na terceira idade? Então, eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem como o cérebro funciona por dentro. Vocês estão vendo aqui uma célula nervosa, um neurônio falando com outro. Para que essa fala seja boa, essas bolinhas amarelas são chamadas neurotransmissores. Serotonina, dopamina, e aí que é o caminho da felicidade, da alegria, da inteligência. Com o sedentarismo, olha o que acontece. Não tem mais bolinha amarela. Não passa esse influxo. É como se fosse freando, vai parando. Parou. Então, a pessoa fica triste, não quer sair da cama, fica deprimida, fica ansiosa. Então, é isso daí, ó. Então, a gente tem que parar com isso, sair da cama, fazer alguma coisa, porque isso aí é progressivo. Além do nosso cérebro, a gente não pode esquecer... Olha só o que eu vou indicar aqui para vocês. Coração. O nosso coração. E o coração no sedentarismo, principalmente na terceira idade, sofre esse problema que eu vou mostrar aqui para vocês nessa animação. A gente não pode esquecer que os vasos sanguíneos do coração, que são as coronárias, levam vitamina, proteína, oxigênio. E você que é atleta, né? Não tem nenhum problema. Agora você começa a comer gordura, não faz muita coisa. Olha o que acontece. Entupimento. Colesterol, triglicérides, vai entupindo o vaso sanguíneo, até que chega uma hora que não tem mais fluxo de sangue na coronária, e o que acontece? Morre o coração. Isso chama-se infarto. E o infarto na terceira idade está cada vez maior. Então, a gente não pode deixar acontecer isso daí. O terceiro órgão, o terceiro importante órgão é o músculo. O que acontece com o nosso músculo na terceira idade com o sedentarismo? Acontece a sarcoptenia. O músculo atrofia. Dá uma olhadinha agora no músculo da coxa. Esse músculo é forte, né? Está cheio de proteína. Olha agora, se você não faz nada, ele vai atrofiando, vai diminuindo de tamanho, e ele pode ficar um fiozinho de barbante. E isso você não consegue sair da cama, não consegue andar e cai. Não tem força. Não tem força. Por isso que você acaba vendo aqueles senhores e senhoras caindo o tempo todo. Porque não tem equilíbrio no corpo, que é a falta de musculatura. É isso. E o pior, são as articulações, que podem ter artrose e artrite. Vamos dar uma olhadinha como é que forma artrose e artrite. Aí tem uma articulação normal, articulação do fêmur. A degeneração, a gente chama de artrose. E a inflamação, a gente chama de artrite. Agora nós vamos comparar os três juntos. O normal, a artrose, que é a degeneração, e a artrite. E tem pessoas que tem os dois. Tem artrose e tem artrite. Nossa, é muita dor. Então, veja a dor. Você não consegue andar porque a articulação fica paralisada, fica dura. E esse é um outro problema. Ah, já que eu estou falando em osso, vamos falar desse órgão tão importante que são os nossos ossos. E o que acontece com os nossos ossos? Acontece o quê? Osteopenia e depois a osteoporose. Esse é um osso normal, é um osso forte. E aí está a osteoporose. Olha como ele é mais frágil. Vamos comparar um com o outro agora. Bem no meio, do lado esquerdo, o osso normal. E do lado direito, o osso com osteoporose. E esse osso com osteoporose, você caiu, quebrou. E não pode acontecer isso. Outro índice importante é o índice de gordura do corpo humano. Esse índice de gordura, vou mostrar para vocês. Por que que aumenta tanto a gordura visceral? Essa gordura vai aumentando porque você não faz nada. Então, tudo que você come vai se acumulando e vai se transformando em gordura. E essa gordura visceral aí no abdômen, que fica entre os órgãos, é a pior. Porque ela produz substâncias químicas, produz substâncias inflamatórias. E que vão inflamar o corpo inteiro. E além disso, pode predispor a vários tipos de câncer. Que é esse o último aspecto que eu vou falar. Que é o câncer na terceira idade causada pelo sedentarismo. Que pode ser câncer da próstata, da mama, pâncreas, endométrio, pulmão, esôfago, estômago e o cólon. Por isso que a gente vê hoje aumentar tanto esse número de cânceres na terceira idade. Nossa, é muita coisa. O fato de você parar, estacionar a sua vida. Por causa disso. Tudo isso acontece. Exato. Agora, doutor, a gente sabe que nunca é tarde para começar. E eu não estou falando só da galera mais jovem, não. É. Todo mundo na terceira idade também. Então, quais são os benefícios que a atividade física pode proporcionar na vida dos idosos? São vários. E aqui eu queria só lembrar que tem um japonês, o Horumi Hinata, e ele tem quase 90 anos de idade. Ele já fez 60 triatlon. Nossa, quantos? Para vocês terem uma idade, este homem aí com 86 anos ganhou o Ironman do Havaí na idade dele. Com 86 ganhou o Guinness Book, porque ele fez o Ironman no Havaí. E já fez vários, hein? E agora, com 90, ele quer fazer outra vez. E tem uma mulher também, chamada Sherry Grunfeld. A Sherry Grunfeld tem 78 anos de idade. Olha isso. E olha ela aí, olha ela aí. Olha ela aí, olha ela aí. É isso. É isso. 78 anos de idade. Ela competiu no Havaí, ganhou também na idade dela, 78 anos. E o Ironman é 3 de 8 de natação, 180 de pedal e 42 de corrida. O senhor conhece bem, né, doutor? É, eu conheço uma pessoa que faz também, que é atleta, entendeu? É, eu adoro isso, viu? E a gente fica só uma banda. É nosso professor, é nosso exemplo aqui. É, isso aí. Agora, gente, o que o exercício faz na terceira idade? Melhora a saúde óssea e articular. Regula a frequência cardíaca. Faz o teu coração bater mais lentamente. Auxilia o gerenciamento do peso. Não é você ficar em jejum prolongado na terceira idade, que aí você vai perder músculo e vai perder osso também. Melhora a autoestima e a disposição. Melhora a capacidade respiratória. Teu pulmão fica muito bem. Melhora a flexibilidade. E o último é tão importante, né? Reduz o risco de queda e fratura. Muito importante. Ô, doutor, então quer dizer que o exercício, ele vai do corpo, mas principalmente também atinge a mente. E isso é muito importante na terceira idade, né? Então, a mente é o ponto que eu queria falar de tão importante pra fazer o quê? Prevenção da demência. É muito importante isso. E atividade física na terceira idade aumenta a neurogênese, melhora a neuroplasticidade e melhora a neuroquímica. A neurogênese e a neuroplasticidade são as características que o cérebro tem de se reinventar, de ele crescer, de ele não parar e de não atrofiar. E a neuroquímica é aquela parte que libera os neurotransmissores. Então você fica mais feliz, mais alegre, mais disposto pra continuar a tua vida no dia a dia. E é importante, sim. Aquela musculatura, acho que é uma das mais importantes pra gente poder exercitar e trabalhar o tempo todo. Agora, doutor, pra quem, assim, tá assistindo a gente, tá paradinho, mas, não, vou começar, vou me exercitar, tem hora pra começar sempre. Boa. Tem algum exercício físico que seja o mais recomendado pra quem quer fazer isso agora? Tem, sim. Você que vai sair agora da cadeira, vai sair do sofá, vamos começar a fazer, então, primeiro lugar, hidroginástica. É uma atividade física gostosa, não vai pegar artrite, não vai dar artrose, é leve porque é na piscina. E tem orientação, né? Segundo lugar, caminhada. Sai pra fora, vai ver as amigas, conversa com os amigos. Anda no parque. Vai ver a natureza, a caminhada pra você é ótima, vai te fazer bem pro coração. Depois, musculação. Musculação pra você não deixar esse músculo atrofiar. Muscula o corpo inteiro, pra você é muito importante isso daí. Principalmente nas membros inferiores. Dança. Pega a tua parceira, pega o parceiro e vai dançar. Tem tanto lugar bom pra poder dançar, é lógico. Pega lá, tem uma rumba, um samba, que coisa boa que é boa. Depois, alongar. Quanto mais alongamento eu faço, mais flexível fica o meu corpo. E, por último, eu não queria deixar de falar sobre o quê? Pilates e yoga. Pilates é muito saudável, mas sempre peço avaliação médica antes de tudo, hein? Pilates e yoga.